Estar desfeito do mistério, o Benfica oficializou que Bruno Laje é o treinador dos encarnados a título definitivo, mas terá sido esta a melhor decisão para o clube? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Estamos muito perto de chegar aos 3.000 subscritores. Vamos tentar chegar a esse número antes do final deste mês. Com a vossa ajuda, sei que tudo é possível. Portanto, se gostas do conteúdo, não te esqueça de subscrever o canal, gosta, comenta e partilha com os teus amigos de forma a que este espaço chegue a mais benficistas. Neste vídeo vou analisar a continuidade de Bruno Laje e projetar um pouco do futuro da equipa. De interino a definitivo. Está encontrado o sucessor de Rui Vitória. Bruno Laje vai assumir o comando técnico do Benfica até o final da época, depois de ter conquistado duas vitórias enquanto esteve no cargo internamente. Em conferência da imprensa, o presidente Luís Filipe Vieira aproveitou o anúncio da permanência de Bruno Laje para garantir que não contactou nenhum treinador. Pessoalmente, considero que esta decisão é a mais lógica. O treinador de 42 anos pegou bem na equipa e merece a oportunidade que está a ser dada, depois de um bom trabalho na formação encarnada. Bruno Laje, que já trabalha no Benfica há quase 10 anos, vai ter assim a sua primeira experiência na primeira divisão do futebol nacional. Esta é a sua grande oportunidade a nível profissional e estou certo que ele vai tentar de tudo para conseguir bons resultados. Até agora já conseguiu algo histórico. As vitórias diante do Rio Afe por 4-2 e do Santa Clara por 2-0 nos dois primeiros jogos pelos encarnados são algo que nenhum português alcançava há mais de 50 anos. Mas não é só isso. Houve alterações muito positivas desde que Bruno Laje assumiu o comando técnico encarnado. As exibições melhoraram bastante e a equipa está mais intensa e focada no grande objetivo, a vitória. Para além disso, o treinador de 42 anos mostrou coragem ao alterar o sistema tático para 4-4-2 e as melhorias são evidentes. Destaco principalmente para a titularidade de João Félix, algo que o jovem de 18 anos tem aproveitado com boas exibições. Assim, no que toca à transição entre a formação e a equipa principal, Bruno Laje é a melhor escolha possível. O treinador conhece bem a matéria-prima da formação e há a possibilidade de algumas chamadas de jovens jogadores para o que resta desta temporada. Mas agora Bruno Laje terá um grande desafio com um ciclo de partidas de exigência máxima. Amanhã, com o Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal. No sábado, novamente com o Guimarães, mas desta vez para o campeonato. E, de seguida, com o Porto para a meia-final da Taça da Liga. Com frontes difíceis que vão ser uma boa forma de analisar o progresso desta equipa. Em caso de vitória, o conjunto pode ficar com uma grande confiança para o que resta desta época. O treinador de 42 anos vai ter a companhia de dois dos seus adjuntos na formação secundária. Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes, e Alexandre Silva, preparador físico. Além de Minervio Petra e Marco Pedroso, que transitam na equipa técnica anterior. Mas alguém quer saber o que tu pensas sobre a continuidade de Bruno Laje? Concordas com a escolha de Luís Fifeira? Bruno Laje vai fazer um bom trabalho no Benfica? Acreditas que o treinador vai conseguir conquistar um título nesta época? Adorava saber qual era a tua opinião. Portanto, não te esqueça de deixar na caixa de comentários. Negócio abortado. O guarda-redes Bruno Varela subiu nos exames médicos do Cancipaça em emblema turco, onde ia ser emprestado até ao final da época. O guardião já regressou Portugal, onde procura uma nova oportunidade de empréstimo. Ao que tudo indica, o guarda-redes de 24 anos sofreu uma tendinite no ombro direito, o que ditou este desfecho. Bruno Varela, atual terceiro na hierarquia da baliza encarnada, ainda não jogou nenhum jogo oficial nesta temporada. Agora é oficial. Tiago Dantas, de 18 anos, renovou o contrato com o Benfica até 2023. O médio Luce fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Acaba assim a especulação sobre a pérdula da formação que estava a ser dada como reforço do Manchester City. Uma grande movimentação de Luís Fipe Vieira que consegue segurar um dos atletas mais talentosos do Seixal. A promessa de fazer parte dos trabalhos da pré-temporada de 2019-2020 na equipa principal parece ter sido um dos principais motivos que levaram ao médio criativo a optar por continuar no clube. Nacional pelas camadas jovens portuguesas, Tiago Dantas tirou a sexta temporada na equipa bem encarnada, onde já soma 15 jogos e um golo marcado. Mal momento na equipa secundária. O Benfica B foi derrotado por 3-2 pelo Sporting de Braga B em partida da 17ª jornada da 2ª Liga. A formação liderada agora por Nelson Veríssimo esteve duas vezes em vantagem com golos de Willock e Nuno Santos, mas não conseguiu segurá-la até ao fim do encontro. André Ribeiro, Henry e Camará foram os autores dos golos bracarenses. A partida fica ainda marcada pela exposição de Rodrigo Borges do Braga B, perto do apito final, mas o resultado já não sofreu alterações. A equipa B das Águias continua com 28 pontos, ocupando o quarto lugar da 2ª Liga. Demolidoras. A equipa feminina do Benfica continua a sua senda vitoriosa, goleando a União de Almerim por uns incríveis 22 a 0. Com este resultado, conjunto liderado por João Marques escolheu os 200 golos marcados em apenas 13 partidas no campeonato. Neste momento, a formação conta agora com 215 golos marcados e nenhum sofrido. Darlene foi mais de uma vez terminante ao apontar 8 golos nesta partida. Está que também aprejei-se com 5 golos marcados. Patrícia com 3, Maiara e Adriana com 2 cada, Helani com 1 e 1 alto ao golo, fecharam a marcha do marcador. A equipe encarnada lidera a 2ª Divisão Série D com 36 pontos. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação dos projetos. Até porque o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no time para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipe encarnada. Portanto, se quer estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conto com o teu apoio. Saudações desportivas.